doze e eu quero falar hoje sobre esse tema metamorfose, você pode falar comigo? Metamorfose, dois pontos, morrer para ser livre, você pode repetir comigo? Metamorfose, morrer para ser livre, o cantor Raul Seixas cantava uma música, inclusive eu até fiz um trabalho com essas músicas e uma música ele canta metamorfose, já ouviu? E numa frase lá ele fala, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela mesma, como é que é? Aquela mesma opinião formada sobre tudo, você sabia que cada um de nós que está aqui é uma metamorfose ambulante? Sabia disso? Você sabia que o ser dos seres feitos pelo Criador, das criaturas feitas pelo Criador e colocadas neste mundo, nós seres humanos, o homem é o ser mais adaptável que existe? Interessante, mais adaptável, nós somos seres mutáveis, por isso que cada um de nós que está aqui é uma metamorfose ambulante. hoje, a psicologia social diz o seguinte, que o homem vir a ser, Jean Poussartre, o existencialista, ele diz o seguinte, que ele era um eterno tornar-me, tornar-me, um eterno vir a ser, então nós somos seres mutáveis, nós mudamos, meu Deus! esses dias eu estou procurando minhas mensagens antigas para colocar na rádio, bem antiga, sabe? e tirando algumas heresias, e eu achei uma foto minha, 16 anos de idade lá em Salinas, quando eu olhei aquela foto, falei, meu Deus do céu, 16 anos, eu estou com 51 anos, e olhava para a foto, mudei, a gente muda fisicamente, a gente muda, não é verdade? a gente vai mudando, o tempo vai passando, e nós somos seres mutáveis, nós vamos mudando, muda fisicamente, muda com a nossa vivência, a gente vai amadurecendo, mas a metamorfose que eu quero falar nessa noite, é uma metamorfose, que o tempo não pode produzir em nós, essa mudança, essa transformação, a história não pode, nenhuma ideia, nenhum ensino não pode, porque quem pode fazer essa mudança, é o Espírito Santo de Deus, e eu vou usar hoje a figura de uma borboleta, o processo de transformação, chamada metamorfose, sofrida pela borboleta, e por alguns outros animais, mas eu quero ficar com a borboleta, e eu quero compartilhar essa palavra, metamorfose, dentro da perspectiva espiritual, e o texto que nós abrimos aí, diz o seguinte, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos pois, irmãos, pelas ternas misericórdias de Deus, que mais? Que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu estava na igreja pregando, suado, saindo ali da igreja, uma menina me perguntou assim, rápido, ô pastor, ô pastor, qual a vontade de Deus para a minha vida? E eu falei assim, a vontade de Deus para a tua vida é, seja santa, seja santa, ah tá bom, saiu, eu falei certo, mas é que diz, se eu e você queremos saber a vontade de Deus para nossas vidas, está aqui, que a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita é o quê? Que não vos conformeis com este século, é não tomar forma deste século, e antes de entrar no tema, e tirar as lições nessa noite, eu quero falar de quatro palavras, três estão aqui, a primeira palavra fala aí, não vos conformeis, a primeira palavra é a palavra não tomeis a forma deste mundo, eu calço 37, se você me der um sapato 35, não entra, se você me der um 40, eu vou sair correndo e ele fica para trás, você lembra quando a sua mãe ou a sua avó fazia bolo, hoje o povo não faz mais bolo, tem a padaria xalom, tem a padaria rema, tem um tanto de padaria por aí né, o povo não faz mais bolo, mas você lembra que pegava aquela massa e colocava naquela forma redonda, ou naquela forma uma estrela, ou um coração, minha mãe gostava de fazer bolo de coração, gostava, e aí quando derramava aquela massa ali, levava no forno, passava ali uns 45, 50 minutos, quando tirava aquela massa, amoldava a forma, então a ideia aqui, é que neste mundo em que nós estamos vivendo nessa sociedade, ela tem uma forma, tem aí os princípios da impiedade aí da sociedade, que vão contra a palavra de Deus e a ideia aqui de Paulo com essa palavra é, não tomeis o que? A forma deste mundo, não entre na forma deste mundo porque a palavra de Deus, a Bíblia, tem uma forma, uma forma que Deus deixou para nós, como filhos dele, para estarmos debaixo, essa é a primeira palavra, a segunda palavra fala aí então, primeiro é a forma, aí depois fala não vos conformeis com este século, a ideia de século aí, é a mesma ideia de cosmos, é a mesma ideia de 1 João capítulo 2, versículo 15, não vos conformeis com este século, lá diz, não ameis o mundo, a ideia aqui é o sistema de pecaminosidade que existe aí fora, é essa sociedade, esse sistema aí de jogatinas, de embriaguez, de drogas, de corrupção de ensinos errados para levar você a destruição, então quando a Bíblia fala, não vos conformeis com este século não tomeis a forma, do que ensina aí este mundo, este sistema pecaminoso, que quer te induzir a sair de baixo dos propósitos de Deus, então a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante não ameis este sistema, pecaminoso, de fornicação, de prostituição, de adultério, de bebedeiras, de bebedices de glutonarias, de jogatinas, de farras, de euforias descomprometidas, esta é a ideia que subjaza aqui entre forma e século, mas tem uma terceira palavra que está aí, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, este verbo, esta palavra vem do grego que significa metamorfos, metamorfos, que é a mesma palavra do português, que o biólogo, que a biologia usa, para metamorfose, o processo que sofre a larva, lagarta naquele processo ali dentro daquele casulo, para se transformar numa borboleta, então aqui fala e transformai-vos, não é o querer transformar as pessoas, não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora, e é interessante, e daqui a pouco vamos tirar as lições, quando a borboleta está naquele casulo, naquele período chamado pupa, onde ela está sofrendo aquela lagarta para morrer, e ela está cometendo praticamente uma autofagia, ela está se devorando, ela está morrendo, e naquele momento ali, é interessante que quando ela vai sair do casulo, rasgar aquela seda, exatamente começa na cabecinha, para a borboleta sair, interessante que a palavra aqui fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, três palavras, a quarta palavra, é a palavra que está em Atos, em Marcos, Jesus falou dela, os apóstolos falaram, Pedro falou, chamada arrependimento, e a palavra arrependimento no grego significa metanoia, e metanoia significa na verdade, meta metanoia, é ir além, é mudança, e nous no grego, no grego, noia, você já viu que você encontra um cara assim, que está cheio da birita, ele está cheio de droga, aí alguém fala assim, ô pastor Eugênio, aquilo lá é noia, ah se o noia pudesse mudar de noia, então a ideia que subjaz em metanoia, significa mudança de atitude, mudança de mente, mudança de ideia, e só quem pode fazer em nós metanoia é quem gente? é o Espírito Santo de Deus, é o que o apóstolo Pedro diz, em Pedro aqui na carta, diz que Deus, o Espírito Santo, lançou em nosso espírito, uma semente incorruptível, metanoia significa arrependimento, significa metanoia, e é interessante, que a gente pensa que arrependimento, é chorar, é aquela mulher que traiu o marido dela, e chegou chorando, meu bem me perdoa, tu és o marion da minha vida, chorou, chorou, lágrimas de crocodilo, passou um mês depois, ela traiu de novo, e vem agora chorando, encheu a cara de Vicky, está chorando, a Bíblia mostra que, Pedro arrependeu, Pedro teve uma metanoia, mas Judas não, Judas teve um remorso, quando eu converti em Salinas, eu não derramei uma lágrima, não estou dizendo, que não devo você derramar a lágrima, mas não fiquemos impressionados com isso não, a ideia de arrependimento, não está no sentimento, mas está na mudança de mente, a ideia de metanoia, é mudança de arrependimento, é mudança de mente, é a mesma ideia daquele filho pródigo, não é da Bíblia em Lucas, quando ele saiu de casa, chegou lá, olha o que aconteceu com ele, ele caiu em si, e ele falou assim, quantos trabalhadores meu pai tem, ele teve o quê gente? Metanoia, ele caiu em si, ele voltou, isso significa metanoia, e quem pode produzir isso? E quem produziu isso em mim, em você, você que me ouve, você que me assiste, quem produz isso é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, convence o homem do pecado, da justiça e o que mais? E do juízo, escute, eu até agora não entendo o tema, e tomara que eu consiga em quarenta e poucos minutos, estou apenas definindo as palavras aqui, isso é importante, exegeticamente falando, porque não tem como acontecer a metamorfose espiritual, se não acontecer primeiramente o quê? A metanoia, a pessoa muda, de uma maneira radical, é o que aconteceu quando eu converti, eu cheguei em Brasília e me deram uma música para eu cantar, eu tocava e cantava, e até faço isso hoje, aí uma música, desde o dia em que eu aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim, não podia imaginar que Jesus fosse assim, tantos sonhos já não valem mais, os meus pecados já deixei para trás, eu quero andar em Tua presença Senhor, pelo mundo a anunciar o Teu amor, como a chuva cai do céu, dando vida onde cair, eu quero ser o mensageiro a Te servir, há muitas vidas para salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. O dia que aconteceu na Tua vida a metanoia, você falou assim, meu Deus do céu, eu sou doida? Fique pulando carnaval feito uma, mas que burra? Quando eu converti, eu falei assim, mas olha, besta demais, uma vez lá em Salinas, numa boate lá de Jair, eu meio chapado, aí de repente um espelhão todo tamanho, eu empolgado, tinha uma tala da bilisquete lá, já vou falar? É muito antigo isso, e eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, poxa vida, esta pista de dança está grande, meu Deus, e fundei dançando, e eu pensei assim, mas aquele cara aparece comigo, e fui, 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 fiei a cabeça, não quebrou o espelho não, mas fez um galo bom, eu voltei, metanoia é isso filho, você fala assim, meu Deus, eu estava gastando meu dinheiro com mulherada, eu estava gastando meu dinheiro com a vaidade, aí houve a metanoia, e só quando acontece a metanoia, a mudança, entenda, vamos tirar da cabeça isso gente? O problema é que o português nós, a gente traduz umas palavras que a gente fica lembrando só do sentimento, não tem nada a ver com o choro, é mudança de quê? Tudo bem, agora podemos falar de metamorfose, morrer para ser livre, este é o tema, vamos lá? Metamorfose, morrer para ser livre, seguir Jesus, é negar a si mesmo, é renunciar, é morrer a cada dia, é todo dia, é todo dia eu tenho de morrer, é deixar eu morrer de Cristo acontecer em mim, todos os dias, primeira lição, quanto a metanoia, ou melhor, quanto a metamorfose, vamos ver como que acontece o início do processo da metamorfose, vem um besouro, um besouro e coloca sobre uma folha, aqueles ovinhos, vamos usar no singular, aquele ovinho, aquele ovinho passa o tempo, começa a crescer, vai crescendo, transforma numa lagarta, Giselda tem medo do lagarto, ahhh, larva, e quando ela começa a crescer, que vira aquela lagarta, ela começa a devorar desesperadamente aquela folhinha de alface, de couve, ou qualquer folha de uma planta, ela começa a devorar aquela planta, de uma maneira louca, aí ela pega, cai, e sai andando entre as pedrinhas, entre os gravetos, sobe, sobe, e procura um lugar de sobreamento, um lugar fresco, um lugar bem friozinho, e ali é interessante, que ela pega, eu gostaria que você assistisse no Youtube, tem vários vídeos, você coloca lá, borboleta metamorfose, dá mais ou menos uns sete a oito minutos, gente, não tem como você não dar um glória a Deus, é lindo demais, ela começa a soltar dela, um líquido, aquela gosminha, vai soltando, ela vai soltando, soltando, e aquilo vai cobrindo o corpinho dela todo, vai cobrindo, e de repente ali se transforma num casulo, uma seda, e começa então ela ficar ali dentro, tudo começou quando aquele besouro colocou sobre a folha, o ovinho, isso aconteceu um dia comigo contigo, permita-me falar aqui, este ovinho, esta semente que o Espírito Santo lançou em você, foi ou não foi? e eu volto a dizer, quando foi lançada essa primeira, essa semente, em mim e você, que foi a palavra, a Bíblia diz em Pedro, uma semente incorruptível, nada pode tirá-la de nós, nada, e naquele momento você quando lançou a semente, meu irmão, é um milagre, eu me lembro até hoje quando Deus mudou a minha vida, e foi Ele, foi a obra da graça dEle, quando a semente entrou no meu coração, na hora, eu já perguntei para Maria Ângela, perguntei para Roberto, que dia tem culto nas suas igrejas, na sua igreja, não é assim? naquele momento, foi radical inclusive, tem alguns que tem um processo, tem alguns que tem um processo, eu tomava cerveja, na hora, não quero tomar cerveja mais, fumava Hollywood, não quero mais, não quero, não quero mais mexer com paqueras, não quero, gente foi a metanoia, foi a mudança, radical, foi esse ovinho, foi essa semente, colocada em nós pelo Espírito Santo, você sabia que a borboleta tem, lá, quando é lançado aquele ovinho, ali tem, o DNA dela, você sabia que o dia que o Espírito Santo colocou em você a semente, você passou até então, o DNA de Deus, estuda sobre esse trem, na biologia que é DNA, aqui um irmão está entre nós, o pai dele faleceu, e ele precisou de fazer o DNA, e aí os irmãos lá ficaram com raiva, a família, e ele foi e fez o DNA, um irmão deu lá, para tirar o sangue, sei lá, e o médico falou assim, você é filho legítimo, e ele tomou posse da herança, Deus, o Espírito de Deus lançou em você o DNA dele, por isso que você é herdeiro com Cristo, e co-herdeiro, nós somos co-herdeiros, nós somos filhos, e isso aconteceu, foi um milagre, o milagre da vida, aconteceu o dia, quando começou essa metamorfose espiritual, foi quando o Senhor colocou essa semente, e daquele dia em diante, o desejo seu, minha irmã, você querido, que está aqui, que me ouve, o desejo seu, foi querer andar na presença de Deus, e aí você começou a estar apaixonado por Senhor, eu fiquei tão apaixonado, gracinha aqui, mãe de vida, e eu cismei de pregar, falei com o Jânio Pinho lá, João Wesley pregar, eu falei assim, o João, o Jânio deixou eu pregar, e eu fiquei tão empolgado, que nós fomos para a Teobidas pregar, conhecia nada de Bíblia, tinha uma semana que eu converti, e eu cheguei na rua lá, e falei assim, eu estava doido para pregar rapaz, e eu cheguei, peguei o microfone empolgado, e inclusive viu, a Bíblia diz, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, aí o Edson falou assim, meu Deus do céu, é aquela larva, que está devorando a folha, sabe, quando a semente foi lançada, passa alguns dias, você quer comprar a Bíblia, você quer ouvir, você quer estar na igreja, você fica tão apaixonado, tão apaixonada, foi o que aconteceu comigo, contigo, por Jesus, que você não veio errar em ninguém, que você não veio errar em nada, porque é aquela paixão, você só quer devorar a palavra, você só quer comer a palavra, você quer fazer como aquela lagarta, devorar, 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 você é uma metamorfose ambulante, morrer para ser o que? Livre, naquele momento começou você morrer e eu morrer, quando a semente foi lançada, e a gente passa a ficar tão apaixonado por Jesus, e acontece com você, e aprenda isso meu irmão, meu irmão, que agora você poderá estar sendo perseguido, injuriado, a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos mostra, que a perseguição, começa aonde? Dentro da própria casa, é a sogra contra a nora, o pai contra filho, o filho contra o pai, é assim, mas louvado seja Deus, a semente que foi lançada em você, e você está no processo de metamorfose, por isso eu quero falar isso aqui, não sendo liberal, tem algumas pessoas, que estão sendo cada dia mais, sendo moldadas, moldados pelo Senhor, na minha vida foi algo radical, foi tão radical, que eu me tornei quase um, sei lá, eu fui muito bem de se pular depois, louvado seja Deus, você está nesse processo de metamorfose, e aí você tem agora essa semente, ouve a metanoia em você, louvado seja Deus, essa é a primeira lição, a lição quando foi lançada a sementinha, quando aquele besouro lança sobre aquela folha a semente, aí começa a segunda parte, a segunda lição, que nós vamos aprender aqui, sobre a metamorfose da borboleta, e essa metamorfose ambulante nossa, que nós estamos aí sendo moldável, moldados pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra de Deus, rapidinho aqui, aí você começa a comer a Palavra, comer a Palavra, comer a Palavra, aí você começa a ver, que é errado os vícios, é errado as danças, as euforias, porque você começa a ler a Palavra, a semente está aqui dentro, e aí quando você lê a Palavra, a Palavra vai gerando em nosso coração, que é nosso Espírito, fé, e a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, aí a gente vai crescendo, antes você paquerava, você vivia nas jogatinas, você era um homem difícil, não podia falar nada com você, que você sentava um pedoreia, aí você converteu, você falava palavrão, você agredia as pessoas, mas agora, aconteceu essa metamorfose, a sementinha foi lançada, e você vai lendo a Palavra de Deus, vai comendo a Palavra de Deus, vai desejando cada vez mais a Palavra de Deus, e a Bíblia diz aqui, que a Palavra de Deus é como um favo de mel, é doce, é gostosa, mas quando a gente vai lendo, começa a ser amarga, porquê? Porque vai contra nossos princípios pagãos, a velha criatura, aí a segunda parte então, segunda lição, a lagarta então, aquela larva, ela pega aquela gosminha, e começa então a derramar nela, e aí começa ela a ficar naquele casulo, fechada, e ali começa o processo de morte, ela mais tarde vai virar uma borboleta linda, por enquanto, a lagarta, ela fica se arrastando entre os gravetos, entre as pedrinhas, entre ali a terra, e ela vai naquele processo, sozinha ali naquele sobreamento, debaixo de uma árvore, entre as pedras, você pode ver, ela sempre fica num lugar fresco, tem de ser assim, foi assim que Deus fez, é assim a natureza, e ela começa a entrar então, nessa metamorfose, naquele casulo, e é aquele período de pupa, chamado de pupa, onde ela está sofrendo, ela está gemendo, ela está gritando, ninguém vê, um passarinho não vê, um bentivinho não vê, nada vê, nada escuta, só ela dentro daquele casulo, fechado, ela está sofrendo, ela está gritando, gemendo, ela está fenecendo, até ela morre, eu quero dizer para você, que você está dentro de um casulo, e este casulo que você está dentro dele, é o casulo da benção, você está passando por um processo de metamorfose, você está gritando, você está gemendo, gemendo, gritando, um rapaz me procurou aqui nessa cidade, já tem tempo, ele era um rapaz promíscuo, de uma cidade, de uma família bem, uma família nobre, e ele teve um encontro com Jesus, ele vivia na prostituição, tinha todas as garotas, ele bebia, ia para as farras aí, nessa cidade, nas festas, nessas euforias por aí, e ele converteu uma igreja aí, sabe o que ele falou comigo? Ele falou comigo, pastor Eugênio, eu te ouço na rádio, mas pastor me ajuda aqui, pastor eu tenho pesadelos de noite, pastor, quantas vezes ele contava cada coisa esquisita, ele falava assim, olha, de vez em quando eu vejo, pastor, eu vejo, mulheres entrando no meu quarto, ou tocando em mim, porque a batalha começa aonde irmãos? Aqui na mente, está vendo? É na mente irmão, começa a batalha, os pensamentos, eu sofri isso quando eu converti, você está sofrendo moça, você está sofrendo rapaz, você que converteu agora está sofrendo, porque você converteu, você abandonou, abandonou, aquela vida que você vivia, de superstição, de idolatria, e depende do pecado que você vivia, depende de onde você vivia, você vai ter nesse momento agora, essa luta, essa batalha, e começa dentro de casa, você chega para os seus amigos, e vão falar assim, ih, agora diz que é crente, mas você tem que morrer, bênção, Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e é dia após dia, tomando a cruz, dia após dia, e aquele rapaz, hoje, já casado, pai de filhos, Deus me usou na vida dele, e eu explicando para ele, que depois que a pessoa converte, quando acontece a metanoia, há esse bombardeio, o bombardeio primeiro, da nossa mente, que antes, a velha criatura, ele entendeu, e eu falei, louve a Deus, comece a louvar a Deus, sugerir para ele, quero sugerir para você que está aqui, que é jovem, um livro que mudou a minha vida, de Charles Swindon, Como Viver Bem Com Você, e Com Seus Impulsos Sexuais, quando esse livro veio para mim, foi um bálsamo, e eu indiquei para ele na época, ele comprou na época, na Livraria Vida, e se tornou uma bênção, para a vida dele, você está sofrendo aí, irmão, minha querida, tem pessoas que começam a ver vultos, principalmente pessoas que tem muito contato com a idolatria, com as trevas, mas é todo dia, esse casulo, dá para você entender? Você entende o que estou falando? Você está dentro de um casulo, e você está gritando, gemendo, e você grita, meu Deus, depois eu converti, um negócio piorou para mim, é sua metamorfose, é este casulo que você está vivendo aí, preso, e ele é seu, e você vai ter que viver, porque o que Deus começou na tua vida, ele vai completar, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia do Senhor, essa batalha que você está vivendo, antes, o que o mundo fala aí gente? Sexo antes do casamento, se você falar na faculdade, só sabe lá que sexo antes do casamento é pecado, você cuidado, que o pessoal vai jogar em você lá alguma coisa, você entende o que a Bíblia está falando gente? Aqui ó, nós temos um padrão, aprendi isso quando eu converti, trinta e tantos anos pregando isso, a Bíblia, é a nossa única, infalível, imutável, regra, de fé e de, prática, aqui é o padrão, a Bíblia fala, e foi uma pergunta, até preguei, eu coloquei, a semana passada, que, um rapaz me mandou um e-mail, perguntando, pastor Eugênio, eu sou apaixonado, por minha namorada, o que é que tem, eu fazer sexo com ela? Eu a amo, e ela me ama, olha que bonitinho, que coisinha mais fofinha, que ele falou assim, escolhi para ser a mãe, dos meus filhos, deu vontade, de pegar o violão, e tocar no tom menor, mãe dos meus filhos, e eu respondi para ele, o amor romântico, não, não sela, o ato conjugal, o ato sexual, o amor romântico, amar uma pessoa, não referenda, o ato sexual, a Bíblia é muito clara, veja bem, olha o padrão do mundo, o padrão do mundo, ah, mas eu a amo tanto, olha, eu sou apaixonado por ela, pastor, quando eu olho aquela boquinha dela, o boquinha bonitinho, pastor, e eu amo, pastor, quando eu vejo aquele bocão dele, hum, isso é amor romântico, filho, e a Bíblia, nos fala que o padrão é, Gênesis 2,24, deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois o quê? Esse é o padrão, bíblico, entendeu aí? e quando você então, que antigamente você fazia sexo, você tinha, porque é interessante, o pessoal fala fazer amor, quer dizer, pô, faz amor, engraçado o que eu aprendi, a gente aprende em filosofia, aprende aí que, paixão, ela acontece, eu não sei quando você era do mundo, alguém falava assim, ô Eugênio, fulano de tal, quer ficar com você, fica com ela, fica, como eu não gosto daquela mina não? Fica por favor, por amor a mim, já aconteceu contigo isso? Ah, o mundo é assim, eu estou tão distante, né gente, 30 anos de convertido, eu de vez em quando, estava querendo para aquela menina, aí eu chegava para a Silvana, minha amiga, e falava assim, ô Sil, eu te dou um presente, se você conseguir, aquela menina para querer comigo, ah, mas eu não gosto de você não, mas dá um jeito lá, na verdade, esse negócio de gostar, acontece gente, agora, a pessoa fala assim, vamos fazer amor, esse é o padrão do mundo, a Bíblia fala que, além de ser pecado, porque, foge do padrão, que é deixar, tem que ter responsabilidade, sabe, é o deixar físico, é o deixar emocional, é o deixar psicológico, é o deixar, ó, financeiro, além disso, porque Deus queria uma sociedade, ordeira, Deus nos fez seres inteligentes, com sentimentos, e Deus não queria um monte de gente, doida na sociedade, desordenada, gostando de todo mundo, porque você sabe, não é gente, não sei se aconteceu com vocês já, que é adolescente, mas aconteceu comigo na época, principalmente, aquele filme chamado, Alagoazo, Brookfield, moço, eu namorei com aquela Brookfield, você acredita? Meus colegas tudo sabiam, mas ela nunca ficou sabendo, ela é americana, paixão acontece, e a Bíblia fala, que sexo do casamento, é pecado, sabe por quê? Porque é fornicação, é porneia, esse é o padrão, então, eu estou falando aqui, metamorfose, significa que você está dentro do casulo, agora você tem de fazer morrer, a sua velha natureza, aquele é o gênio antigo, gente, é um problema sério, eu louvo a Deus pela vida de Giselda, mas eu sou apaixonado com Giselda, Giselda é uma anja na minha vida, porque gente, eu fico pensando de vez em quando, hoje eu tive de mandar um e-mail, para uma pessoa da minha família, pedindo perdão para ela, ou eu geninho desgraçado, rapaz, essa velha criatura, uma pessoa da minha família, passou e eu não quis recebê-la, um bicho, um bichinho ruim, a velha Tati, a velha Dani, e de vez em quando vem, de vez em quando, é o que Tales fala, sabe, naquela música, que alguns até presbiterianos, teólogos, ficam criticando, e todo dia o pecado vem, faz o que? me chama, está te chamando, que nada, e a música nova aí né, vou dar uma saídinha, a música é assim, canta, do cara que canta aí, que você vai dar uma saídinha, eu vou procurar para cantar, para vocês aqui, é uma música popular, de um sertanejo aí, você conhece Mara, da saídinha? é, cadê gente, quem sabe para cantar, aqui na frente hoje? ah desculpa, estou ruim demais né, fugidinha, ixi, ai agora, todo mundo sabe, não sabe? ah meu Deus, vou dar uma fugidinha, de vez em quando, o pecado vem, a velha criatura vem, e você está arrumada, está bonita, está charmosa, aí vem o pensamento, deixa de ser besta, vai ter um cantor de fora aí, vai ter a expo aí, vai lá, dá uma fugidinha, o que que tem? não estou dizendo, que é errado, você ir lá não, o Sarsa vai estar lá, não é Davi Sarsa, tudo é listo, mas tudo me convém, depende como você comportar lá, você pode ir comer pipoca, e tomar um suco gostoso, ou você pode ir, tomar pinga de salinas, aí você fica lá, então, para a gente começar, e para o terceiro aspecto, que é a lição nossa, nós estamos dentro de um casulo, é a velha criatura, o apóstolo Paulo, e também o apóstolo Pedro, fala, fazei morrer, a vossa natureza, a velha natureza, o velho homem, quando você faz isso, você antes, você curtia, ia para as farras, ia para aquela vida, desregrada, desregrada, aí quando você converteu agora, aí você vai ficar presa, preso num casulo, é essa lagartinha, permita a minha comparação, doida, ximindo, ai meu Deus, loucura, você que principalmente, antes fazia sexo, gente, sexo é um trem bom demais, mas segura o tchan filho, segura o tchan minha filha, deixa para fazer no dia, calma, e não fica preocupado, como é que faz, como é que não faz, não, Jesus te ensina, o Espírito Santo te ensina, eu já falei isso aqui já, eu era paquerador, é porque é o seguinte, você sabe né, o cara pode ser feio, banguelo, faltando até uma orelha, mas ele sabe tocar violão, todo mundo gosta, e eu tocava violão, e cantava as músicas de Raul Seixas, ao seu Valença, coração bobo, coração bola, coração balão, coração sanjão, a gente, se ilude dizendo, já não há mais coração, bola 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 de Valão, aí as meninas ficavam assim, uuuuh, quando eu fui namorar, eu comecei a namorar com Giselda, Giselda a gente, ainda é, ô desgrama, era bote demais, onde um cara, me arrasou naquele dia, o cara passou aqui, para me arrasar, eu estou quase falando o nome dele, Giselda magrinha, aquele corpinho, e não podia virar as costas, minha cabeça virava, você está entendendo, não está? não entendi não, pastor, não entenda não, o cara falou assim, nossa, o que que essa mulher viu nesse baixinho, bicho velho, e eu falei com ele assim, é que eu tenho charme, entende meu irmão, então agora veja bem, e quando você converte, aí você entra nesse processo, sabe, de metamorfose, de batalha, e você, tinha aquelas paqueras loucas, você viveu uma vida lá, roubando, aprontando, e agora você vai pagar um preço, entendeu? o casulo que você está vivendo, você está no casulo da benção, esse é o casulo que você está vivendo, está aí sofrendo, lutando, perseguição, e você está vivendo aí, meu Deus, ficou pior, eu falei aqui, que uma pessoa procurou Giselda Minas, e eu falei assim, Giselda, depois que eu converti, a minha vida piorou, porque vem a luta, a guerra, a batalha espiritual, a Bíblia fala que é agora uma guerra, do espírito e da carne, os frutos da carne, quais são? avareza, lascivia, ciúme, inveja, porfia, glutonaria, as obras da carne, mas eu quero ir para terminar, para a gente orar, a terceira lição que eu quero aprender, sobre a metamorfose, morrer para viver, repita comigo o tema, metamorfose, morrer para viver, em último lugar, eu quero falar, do tempo de Crisálida, estamos falando da borboleta, o tempo de Crisálida, ou que muitos falam da pupa, é aquele tempo, em que a larva, está na verdade, terminando de morrer, é aquele processo de guerra, mas sabe o que acontece? É ela que vai rasgar o casulo, e sair de lá de dentro, e aquela lagarta feiosa, aquela lagarta que ficava lá, rastejando, correndo, para que um passo não comesse ela, depois de algum tempo ali dentro, naquela, tempo de Crisálida, ela então vai esperar, para que ela rasgue aquele casulo, aquela seda, e voe, para embelezar a natureza, com aquelas cores, as mais lindas, não sei se vocês ficaram sabendo, mas alguns, 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 alguns camadas lá de fora, vieram para o Amazonas, e tráfico de borboletas, sabia disso? Eles vinham, tinha um produto que eles colocam na borboleta, seca a borboleta, e tem um preço alto, as borboletas, que no mundo lá fora, não tem no Brasil, na Amazonas tem, foi preso o cara aí, linda, ela sai voando, para poder pousar, nas flores, nas plantas, embelezando a natureza, proclamando a glória de Deus, porque a Bíblia fala, que os insetos, as aves, os bichos, todos, foram feitos, para manifestar, o poder, a glória de Deus, e aconteceu com o homem, ele, parou no lugar, e viu, um casulo, com um buraquinho, e ele ficou observando, observando aquele casulo, e viu, que a borboletinha, lutava, por aquele buraquinho, para tentar sair do buraquinho, e viver livre, ele pegou lá, correndo, uma tesoura, e foi, delicadamente, no casulo, e cortou, e a borboletinha, saiu, rapidamente, e caiu no chão, e ele ficou, colocou a tesoura, ficou olhando, ficou olhando, a borboletinha, ficou ali, com as asinhas amassadas, feia, uma borboleta linda, e ele então, pegou um galinho, começou a mexer com a borboleta, e ela tentava voar, tentava voar, e ela nunca, podia voar, nunca pode voar, sabe por quê? porque a natureza fez, Deus gente, aquele buraquinho, que ela abre, quando ela vai se esforçando, gemendo, naquele tempo de crisálida, desesperada, desesperada, o grito dela, como diz um biólogo, que ele é mais interno, que enquanto ela está gritando, para sair do buraquinho, é injetado um líquido, nas asinhas dela, e vai sendo injetado, e as asinhas vão fortalecendo, fortalecendo, até que ela consegue sair, e ela já sai para dar o voo, e aquele homem, impediu, o processo natural, milagre de Deus, e eu quero dizer, nessa noite, porque talvez você está aqui, e está nesse tempo, de crisálida, e você fica falando mal, do seu pai, você fala mal, do seu pastor, você fica falando, ninguém me ajuda, é seu casulo, minha filha, é seu tempo, de crisálida, e muitas vezes, nós, até o pastor, nós somos pais, nós pegamos a tesourinha, a tesourinha, igual aquele homem insensato, que queria ajudar a borboleta, mas ele não entendia, e nós impedimos, de a borboleta, que é nosso filho, que é a ovelha, seja injetado, nas asas dela, o líquido da graça de Deus, para que ele possa voar, para que ela possa voar, entendeu minha gente, escuta nessa noite, você que está aqui, você que me ouve, que me assiste, é o seu tempo, de crisálida, daqui a pouco, nós vamos orar aqui, e você vai falar assim, meu Deus, eu estou vivendo, o meu tempo, de crisálida, ah como dói Senhor, como dói, mas eu te dou graças, é o tempo seu, de crisálida, e cada um, vive a sua metamorfose, sempre haverá metamorfose, em nossas vidas, quando eu era um jovem, que converti em Salinas, com 18, 19 anos, eu tinha minhas lutas, as minhas guerras interiores, quando nós casamos, aí vem a outra batalha, esperar o neném, esperar a Melissa vir, lá em Januária, sem condições, aí depois aqui em Montes Claros, veio Luna, que bênção, glória a Deus, comecei a trabalhar na igreja aqui, e como eu enfrentei lutas, na igreja aqui, eu fui ver depois de muito tempo, eu descobri, que as lutas que eu enfrentei, todas elas, vamos falar a verdade, todas, foi culpa minha, que ô bichinho difícil, pastor Eugênio, ô bichinho crenteiro, e tem horas que a gente fala assim, não estou sofrendo demais, ninguém para me ajudar, e muitas vezes a pessoa, no momento de crisálida, no tempo de crisálida, que Deus está tratando dela, está abençoando dela, não é ela, e que ela está tentando, naquele casulo, gemendo, no tempo de crisálida, ali gemindo, ela, sai da igreja, ela sai dos propósitos de Deus, Deus está me usando, nessa noite, para dizer para você, que você, é uma metamorfose ambulante, e espiritual, e você tem de morrer, para você ser livre, a Bíblia fala, minha gente, que nós somos o bom perfume de Cristo, aquela borboleta, quando ela sai daquele casulo, e eu e você, como borboletas, eu estou com outra mensagem, nesse, quase a mesma coisa, dessa aqui, as borboletas de Jesus, que legal, não é? eu e você, como borboletas de Jesus, saímos voando, cada um da sua cor, cada um tem o seu jeito, eu, com esse jeito meu aqui de ser, você com esse seu jeito de ser, você é um pouco alto aí, um metro e setenta, tem gente aqui, de quase dois metros de altura, tem uns um pouco mais rechuchundinhos, graças a Deus, consegui apagar aqui, três quilos, glória a Deus, aleluia Senhor, cada um tem uma corzinha diferente, porque o Criador imprimiu, imprimiu em mim e em você, uma cor diferente, um jeito diferente, e é por isso que eu gosto de você, do jeito que você é, você tem de gostar da sua esposa, do jeito que ela é, e você tem de gostar do teu marido, do jeito que ele é, dos teus filhos, do jeito que eles são, porque o Criador, ele imprimiu em cada um de nós, borboletinhas dele, para sair voando, manifestando a glória dele, cada um com uma cor diferente, eu estive em Salinas, na semana passada, fui na fazenda do meu tio Gera, e fiquei impressionado, com as borboletinhas, que essa época de chuva agora, aquele tanto de borboletas, eu cheguei perto de uma, tentei pegá-la, para essa semana, e começa a ver a borboleta, procura um casulo e vê, não mexe lá não viu, eu quero orar, eu quero falar com você, escute, aquela borboleta, sai voando, para poder, beijar aqui uma flor, passar ali no jardim, nós como borboletas de Deus, que já passamos pela crisálida, nós somos bons perfumes de Cristo, aonde a gente passa, a Bíblia diz em Coríntios, que nós somos para com Deus, a bom fragrância, a boa fragrância de Cristo, é um perfume gostoso, é um perfume onde você passa, as pessoas vão falar assim, mas que homem educado, que mulher doce, que mulher meiga, que homem, olha que homem diferente, passei esse dia no lugar, e uma moça ficou constrangida, uma moça não, uma mulher casada, e chegou perto de Zelda, e falou assim, vem cá, esse perfume que teu marido usa, é tal? Ela falou assim, não, é Malbec, Malbec, aí ela falou assim, eu vou comprar um desse, para o meu marido, interessante, entendeu a ideia aí? Apesar que eu não estou falando, desse perfume, feito aí por uma produto, que você compra no boticário, é a fragrância de Jesus, você é uma metamorfose, ambulante, e eu concordo com Raul Seixas, em parte com a música, do que ser, e ter aquela mesma opinião, formada sobre tudo, a gente, forma a opinião, tem de ser assim, e Deus está falando, muda homem, não muda, muda, não muda, então mudar não, piaba na cabeça, vamos ficar em pé, vamos orar? Para chamar você aqui, vai passar do horário nosso, mas eu gostaria que você desse a mão, eu sei que tem gente aqui, eu sei que tem pessoas, que me assistem, que me ouvem, você que me assiste aí, que clicou, nesse vídeo aí, nessa conta nossa no YouTube, você que me ouve nessa rádio, quem sabe, você está vivendo, neste período, neste tempo de crisálida, talvez uma luta, que você está enfrentando, um problema com seu filho, um problema no teu casamento, não fica cobrando das pessoas, não fica perguntando a Deus, porquê Deus? Porquê? Não fica aí questionando, fala com Deus, Deus, a tua palavra me diz, que todas as coisas, cooperam, para o bem, e você vai falar com Deus, Deus, obrigado Senhor, por esse momento meu, obrigado, por esse momento, que eu estou vivendo, este tempo de crisálida, eu estou falando com você, rapaz de Deus, moça de Deus, eu quero usar uma frase aqui, usada pelo apóstolo João, você que é menina de Deus, rapaz de Deus, filhinhos e filhinhas eleitas de Deus, você está vivendo um momento de luta aí, só Deus sabe das suas crises, só Deus sabe, quem sabe, das suas noites indórmitas, por esse momento de guerra dentro de você, mas é o seu tempo de crisálida, Deus está agindo a tua vida, Deus está produzindo em você, é esse momento de metamorfose espiritual, de mudança, de transformação, uma das maiores manifestações, dessa metamorfose de Deus, para mim é a minha vida, não que eu era um cara tão bandolê, desgraçado, não, mas principalmente pelo temperamento forte, e eu vivi tantos momentos de crisálida, tantos momentos, eu vivi a semana passada, quando eu não pude pregar aqui, uma doidoida, 15, 20 dias sentindo dor, e eu sempre falo com Deus, quem sou eu para questionar, quem sou eu para, até te pedir cura Deus, eu vou orar para você, você que me ouve aí, no seu carro, no seu escritório, na sua sala, você que parou para me ouvir, você que está aí querido, você vai orar a Deus, falar assim, Senhor, eu estou vivendo nessa metamorfose, nesse tempo de crisálida, Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo milagre, milagre da metanoia, eu te agradeço, porque foi o Senhor Espírito, que nos convenceu, que nos converteu, que está moldando-nos, para nos fazer, cada vez mais, melhores, melhores, para que a tua glória, se manifeste em nós, eu quero colocar, diante do Senhor, essa moça, este rapaz, que tem sofrido, porque tomou a decisão, de sair do pecado, de dizer, todos os dias, não para o sexo, não para as bebedeiras, não para as amizades, que estão na verdade, levando para a destruição, não, fortaleça essa moça Senhor, fortaleça Espírito Santo, oh Deus, fortaleça esse marido, esse homem, que tem vivido aí, uma luta, uma batalha na mente, de lascivia, de desejo Senhor, os desejos mais esdrúxulos, meu Deus, olha esta mulher, que tem sofrido no seu coração, porque tomou a decisão, e isso foi graça do Senhor, de agora viver uma vida diferente, eu te peço em teu nome Senhor, Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui, essa moça que me ouve, este rapaz que me ouve, oh Senhor, que haja agora, um milagre Senhor, que haja agora Senhor, um renovo, na vida desta mulher, e por último Deus, eu sei que tem algumas pessoas, também passando, pelo tempo de Crisálida, e eu sei, de algumas mulheres, que estão vivendo aqui, nessa noite, irmãos, vivendo um momento, de perda, igual nosso irmão, João Paulo e Denise, que perdeu, aquela menininha, oh Deus, é tão difícil Senhor, para eles, e só o Senhor, que vai trazer, o consolo Espírito, só o Senhor, pode trazer, o consolo, ao coração, dessa mulher, nessa noite, que tem sofrido, que está passando, por esse processo, e só o Senhor, sabe os gritos, os gemidos, o choro Senhor, oh Senhor, mas nos ajude, oh Espírito Santo, a rasgar, este casulo, injeta em nós, oh Senhor, a Tua graça, traga-nos renovo, para que nós, possamos ser livres, ser livres Senhor, ser livres, para voar, para proclamar, a Tua glória, em nome de Jesus, e para a glória, de Jesus, e você pode dizer, glória a Deus, eu gostaria, sem bater palmas, sem nada, sem cantar, nenhum coro, nem dar a benção apostólica, eu gostaria, que você dissesse, pelo menos, para duas, três pessoas, viva seu momento, de casulo, fala com ele aí, viva seu momento, de crisálida, fala com ele, e vai na paz, e até quinta-feira, se Deus quiser, sempre, eu gostaria, Obrigado.